Bom galera, o pessoal tem mostrado muito aí as suas invenções aí e essa agora vai no São dos Créditos agora do pessoal lá de Irati, Paraná com a permissão também do Reynold Baldwish o nosso amigo Ricardo da Rocha Leal postou um vídeo aí fazendo a modificação de um tal de dedo duro é isso aí galera, vamos ver a montagem aí? Olá amigos, outro dia eu estava vendo um vídeo do Reynold Baldwish no Pesca Dinâmica ensinando a fazer um dedo duro usando um palito de pirulito um girador com snap e um pedaço de arame que ele colocava na outra ponta do palito para poder fazer o acabamento eu achei melhor fazer com um cabo de aço flexível um girador e no final fazendo o lacinho aqui então eu vou colocar aqui para vocês verem como é que ficou ó, vai colocando até passar do outro lado tá vendo? passou aqui aqui nessa ponta dá uma dobradinha e aqui você pode colocar ou cola quente ou aquelas colas de artesanato que elas são frias né e automaticamente você coloca na ponta da tua vara de pesca com o snap então o fio vem aqui você passa por aqui e isso aqui vai ficar pendurado na tua linha de pesca a hora que o peixe começar a puxar a linha ele vai levantar é a hora de fisgar valeu? abraço bom galera mais uma vez um salve aí um agradecimento aos criadores aí dessa invenção aí para ajudar na fisgada do peixe pessoal de Irati Paraná um forte abraço aí agradecido e obrigado aí por deixar mostrar aqui no canal também é nosso professor aí Reino de Baldoeixo do canal Pesca Dinâmica um forte abraço aí meu amigo um dos homens aí que a gente tem sempre que revelar porque é um dos pioneiros aí na pesca esportiva aí mais antigo aí e continua fazendo seu trabalho um grande abraço não se esqueça de se inscrever no canal curtir a nossa página no facebook dá um like e mandar seus vídeos também um abraço tchau tchau tchau